Bom, meu nome é Rominho, esse é o meu seitor João, e eu quero falar com você sobre o ângulo que você deve fazer o Tai Sabat. Olha, as vezes eu estou lutando aqui, João vem pra cá. Eu estou lutando com o pé alinhado com esse pé dele, você está vendo que eu estou nesse ângulo de luta, eu estou pra cá. Então eu nunca vou esquivar pra lá, eu tenho que esquivar pra cá. Se eu estiver lutando nesse ângulo, eu não vou esquivar pra lá, eu tenho que esquivar pra cá. Então eu vou te mostrar a diferença. Ele vai entrar guiado em mim. Lá pra cá. Agora eu vou ficar pra cá, olha. Eu vou entrar guiado em mim. Viu? Eu já tive que usar pra cá. E outro detalhe. Vem aqui, João. Se você estiver lutando com o sujeito, e estiver nesse ângulo de cá, você tem que rodar a luta pra esse lado. Por quê? Porque se eu volto já pra esse lado, vai rodando, João. E o João ataca, ataca, João. Eu já estou no ângulo da esquiva. Se eu estou nesse ângulo aqui, eu volto de cá, entra João. Eu já estou no ângulo da esquiva. Entendeu? Então, pra fazer um tai-sabak, você deve ter atitude general, atitude ofensiva. Então, reparar se você está nesse ângulo ou nesse. E, dependendo do ângulo que você está, rodar pro lado estéril. Lembrando, desse lado, voltando pra cá. Desse lado, voltando pra cá. Aí você pode lhe perguntar, e na posição esteira? Fica esteira, João. Do outro lado. Olha, na posição esteira, se eu estiver aqui, olha, eu vou fazer esquiva, olha, tá vendo? Vou voltar pra cá, venho. Pra cá, entro aqui a água. E vou fazer esquiva pra cá. Espeiro de novo. Se eu estiver no ângulo aqui, olha, eu vou voltar pra cá, entro de novo. E vou fazer esquiva pra cá. Tá bom? Bom, pra completar a aula, eu quero ensinar os 5 tipos de esquiva que a gente usa aqui na Academia de Ogocamp. Olha só. Vamos fazer isso. Guiado pra 4. Olha, a esquiva número 1, entro de guiado, pronto. É essa. Vamos lá de novo. A 1 e a 2 descendentes de ângulo. A 2, entro, pronto. É essa. Só no quadril. No ângulo. No ângulo indicado. Olha só. A minha perna já está saindo lá, ó. É, de novo. A 3, é aqui. De novo. A 4, só no quadril. Todas essas 4 foram feitas com essa base aberta, pra que quando eu esquiva, sobe espaço pra eu passar. Mas, a número 5 é feita pra quando você está com a base fechada, às vezes na posição de ataque. Aí é só você levar do L do cavalo do xadrez, ó. Fecha, sai no L. Vamos lá, irmão? Tô fechado, ó. Agora eu tô fechado. Entra, irmão. Bom. Espero que tenha sido útil pra vocês. No ângulo indicado, ó. Olha só. A minha perna já está saindo lá, ó. Entra, irmão. A 3, é aqui. De novo. A 4, só no quadril. Todas essas 4 foram feitas com essa base aberta, pra que quando eu esquiva, sobe espaço pra eu passar. A número 5 é feita pra quando você tá com a base fechada, às vezes na posição de ataque. Aí é só você levar do L do cavalo do xadrez, ó. Fecha, sai no L. Vamos lá, irmão? Tô fechado, ó. Tô fechado, ó. Agora eu tô fechado. Entra, irmão. Bom. Espero que tenha sido útil pra vocês. Bom. 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 Bom.